Aleluia! Estamos juntos aqui nesta manhã, nesta madrugada. Está quase amanhecendo, mas ainda está escuro. E é um privilégio me reunir com vocês. Esse é o turno de encerramento dos vários turnos que aconteceram. 72 horas Brasil. Foi um privilégio fazer parte desses adoradores que levantaram o incenso diante do Senhor. Intercessores que levantaram suas orações nessas últimas 72 horas. Desde quinta-feira, às 6 horas da manhã. E nós vamos encerrar nesse domingo, às 6 horas da manhã. E aqui do meu lado eu tenho essa lanterna que representa, não só essa lanterna, mas essa aqui também. Aquela lanterna, aquela lâmpada das virgens, da parábola que Jesus contou. Eu trouxe de Jerusalém. Essa lanterna é vendida lá, é presenteada lá. Eu tenho até uma amiga que as lembranças do casamento dela foram lanterninhas como essa que ela encomendou desde Jerusalém. Para nos lembrar daquela parábola de que era escuro e aquelas dez virgens, elas vigiavam para a chegada do noivo. E aquelas que tinham as suas lâmpadas com azeite suficiente para que quando ele chegasse, elas fossem encontradas com a lâmpada acesa. Elas eram as prudentes, as sábias que puderam entrar na festa. E aqui também, essa lâmpada acesa é muito significativa porque ela estava comigo lá no Gethsímane, em Jerusalém. E lá no Gethsímane, naquele lugar histórico, onde hoje existe uma igreja erguida, igreja das nações. Existem ilustrações, obras de arte, até nos portões daquela igreja. Nós vemos, vemos escavadas nas pedras, esculturas nos lembrando. Aquelas oliveiras milenárias, oliveiras muito antigas, fazem parte do Jardim do Gethsímane. E ali, nós temos ido, todas as vezes que podemos a Israel, passamos algumas horas em vigília no Jardim do Gethsímane. Nos lembrando da agonia que o Senhor teve naquele lugar, aonde ele orou e ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a Tua. Então, eu quero começar a nossa vigília, eu quero começar esse turno, comigo e com você, com todos que vão se unir, mesmo em outro horário, assistindo a esse momento. Eu quero que a gente passe pelo Gethsímane, junto com o Senhor. E eu vou começar, eu tenho aqui um caderninho que o meu filho, Benjamin, me ajudou a preparar. Ele preparou uma ilustração muito bonita pra nós, o Domingo de Ressurreição. Anotou os textos pra mamãe poder ler com vocês aqui. Eu quero ler o texto de Lucas, no capítulo 9. Lucas, no capítulo 9. Antes mesmo de Jesus viver essa semana santa, a semana mais importante do seu ministério, em que ele iria à cruz por nós, ele disse para os seus discípulos, para os seus seguidores. Lucas 9, verso. 23 Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós vamos começar. E eu não toco nenhum instrumento, né irmãos? Mas como o pastor Renato Antônio Cirilo me diz, o próprio Senhor me toca, né? Toca as coladas locais, toca o meu coração. E eu convido você, então, junto comigo, a voltar numa playlist que eu preparei para essa madrugada, diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Nós entendemos que precisamos carregar a nossa cruz. Nós entendemos que todos os dias, seguir o Teu exemplo. Quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a Sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a Sua cruz. Quem quiser virá após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita. O caminho é alto pra você carregar, não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Ajuda-nos, Senhor. Quem ajuda a sua vida? Ajuda-nos a perder a nossa vida. Quem perderá, por amor de Ti, Senhor. Quem perderá, sua vida por amor de mim. A encontrará. A encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a Sua cruz. Ainda existe uma cruz pra você carregar, não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz pra você carregar, não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz pra você carregar, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Queremos pagar o preço, Senhor. Ajuda-nos a negar a nossa própria vontade Assim como o Senhor aqui em jardim Daquela noite escura que foi traída O Senhor disse, Pai, não havia vontade, mas a Tua Ai, não viu o que lembra-se, Senhor Não havia vontade, mas a Tua Ainda existe o morrer O morrer e te ficamos com o Senhor Ainda existe o morrer O Teu sofrimento Do Teu jeito de ser Uma batalha a vencer Uma batalha contra nós mesmos Uma batalha contra o nosso orgulho Uma batalha contra a nossa própria vontade Contra as vaidades Ajuda-nos, Senhor, a morrer Ainda existe o morrer Ainda existe o morrer O nosso dia a dia O dia após dia, Senhor Uma batalha contra o seu Que não é, Senhor, fácil Ainda existe o morrer Ainda existe o morrer Estamos agora, Senhor, no Teu altar Queremos deixar Queremos deixar os Teus pés, Senhor Nossa vontade própria Somos servos que obedecem o Seu Senhor Não queremos ter a nossa própria vontade, Senhor Mas livremente a entregamos A entregamos livremente A entregamos livremente Assim como ninguém podia tirar a própria A vida do Senhor Foi o Senhor mesmo quem se entregou Nós não deixamos, Senhor, a nossa vontade Por outro motivo Se não por liberdade Ajuda-me, Senhor Ajuda-me, Senhor Ensina-me os Teus pensamentos Quando eu não entendo Quando eu não compreendo Que eu saia Que os Teus caminhos São mais altos Mais elevados Eu não quero mais viver Os meus sonhos Simplesmente Mas tenho sonhos para mim Deixo tudo no Teu altar, Senhor Não posso mais viver Pra mim mesmo Ajuda-me, Senhor Ensina-me os Teus pensamentos Que são maiores que os meus Os meus sonhos Te dou Os Teus planos Meu querer Desde Teu altar Sim, Senhor Lugar de morte Lugar de sempre É o Senhor O sacrifício Que voa a Ti Lugar de renúncia Lugar de renúncia Lugar de confiar Que Tua graça É melhor que a vida Estou no Teu altar Que Tua graça Que Tua graça Que tua graça Ensina-me os teus pensamentos Quando eu entender, Senhor, a tua vontade De confiar, Senhor Sejudo-me, Senhor, com esperança Eu quero entender, só me prazer em mim Os processos de humilhação De quebrantamento, Senhor De todo caro e momento De enxergar, Senhor, a tua missão Uma oportunidade de me identificar Vou cá contigo, meu cumprimento Junto a ti De um lugar de renunciar De confiar na tua vontade Lembrando que se o Senhor O Senhor Ele tem uma salva De um lugar de renunciar Pela cruz Ainda O cálice Ainda tem um sofrimento, Senhor Ainda é tão forte do que o cálice 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 O Senhor ministrou Zombavam O cunhinho Gritavam Crucificam E até mesmo no madeiro O Senhor disse Pai, perdoa-lhe Ele não sabe o que faz Dá-nos o mesmo sentimento Que houve em Cristo O mesmo sentimento Pai Te humilhamos a nós mesmos Seguimos os teus passos Jesus Deixamos os teus pés Nesta madrugada Quero amar sem esperar Revolver Deixamos nossos direitos Senhor Revalu e já pode Revolver Reclaremos sim Nosso coração Seu filho Viva Seu filho Viva Seu filho Seu filho Viva Rejeitar Nós não estamos Nosso processo de Escrever A vida Ainda que outra Pessoa Senhor É que tenha que Colocar O cravo Tenho que Martilar A minha mão A própria A minha própria Cruz Senhor Seu filho Amém. 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 Reconhecendo que essa força não vem de nós mesmos para obedecer, dá-nos um transplante de coração, Senhor. Nesta madrugada nós perdimos. Muda o nosso coração, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Senhor. Não temos nada em nós, Senhor. Não será tudo a virtude. A única coisa boa em nós vem de Ti, Senhor. Muda, 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 Senhor. Deus, dá-me um coração igual ao Teu, Jesus. Eu te negarismo, eu te abandonarismo, com teus feitos, Senhor. Sou fiel, pois o Senhor permanece fiel, Senhor. Eu sima-me, eu amarelo, meu irmão. Amar por Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Reche-me com o Teu Espírito, endireita os Teus caminhos, da-me um novo coração. Reche-me com o Teu Espírito, endireita os Teus caminhos, da-me um novo coração. Da-me um novo coração, da-me um novo coração, da-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Da-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cumprindo o Teu querer, da-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Da-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer. Cumprindo o meu querer, da-me um coração igual ao Teu. 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 Oh, Senhor, contemplamos, contemplamos. Vejo o Senhor carregando a nossa cruz, porque era a nossa cruz que me levou. Obrigada pelo Teu. Obrigada pelo Teu sacrifício, Senhor, o Cordeiro Pascal. O Cordeiro, cujo sangue foi derramado. Não havia nem um coração igual ao Teu. Não havia nem dolo ao cu, mas Ele se entregou para ser partido por nós. Era dejeitado o mais humilhado entre os homens. E na-me um coração igual ao Teu, o Cordeiro, cujo sangue foi derramado. Amém de dores, sabe o que é padecer. Desprezado dele não? Fizemos caso Ele levou sobre si as nossas dores Ele levou sobre si as nossas canções E nós olhamos para Ele Pensávamos que eram seus próprios pecados Que o levavam a mim Mas foi por mim e por ti Obrigado Senhor, obrigado Senhor Nós nos encorriamos, nós comemos o Teu povo Bebemos o Teu sangue como na cabeça feia De paz com o Senhor recebido e com o pão Que foi o Teu corpo partido e moído por nós Traz o Teu sangue de amor O oprimido e humilhado Não abriu a boca como um cordeiro Seu castigo nos traça Seu caso Seu caso quita übers Há cura nessa madrugada Cura de um dono em doenças Porque Ele levou sobre si As nossas dores Ele levou sobre si As nossas transgressões E nos olhamos para Ele Pensávamos que era os próprios grados E levávamos o poder Que levou sobre si Mas muito sonho E diários de mortos familiares E os custos da limitação Nossas vidas mudaram o que Ele O poder derramou Sua amada voz Desonfenda pelo pecado E se abençoar O que Ele se abençoar E o tempurou o trono do Teu remor Jesus garante o amor Somos o amor Somos o amor Somos o amor Somos o amor Sua tarde Somos as suas satisfações E as suas bênçãos E o tempo Somos o amor Ele levou sobre si Mas nós não temos Mas nós não temos Os mesmos Ele nos comprou o meu peito Nas asas grandes e asas E batalhavam aos cérebros E salvavam as minhas mãos E os pecados que levavam ali Nasceu e por mim O que temos e somos, que decimos paz E nós temos o Senhor Queremos viver de um modo que te honra Em tudo a gravação, a misericórdia do Senhor Deus, Deus Deus, Deus Deus, Deus Deus, Deus Tu és digno, Tu és digno Tu és digno, Jesus Tu és digno, Jesus Tu és digno, Jesus Entregue mesmo a sua vida em adoração Nós comemos o Cordeiro Comemos do Seu pão E tomamos do sangue, do vinho Cale-se Cale-se Nós te adoramos, Cordeiro de Deus Te adoramos Cordeiro, Tu és o Cordeiro Sacrificado por mim, Tu és digno de todo louvor e adoração Teu sangue, precioso sangue Foi derramado por mim, que abriu o caminho Eu posso entrar no santo dos santos Seu mel foi rasgado, de alto a baixo E o brilhante sempre E o brilhante é sua paz Jesus Jesus, és maravilhoso Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste Nova vida encontro em Ti Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Jesus, Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Cordeiro, Tu és o Cordeiro Sacrificado por mim Sacrificado por mim Tu és o Cordeiro De tudo De toda adoração Teu sangue, Precioso sangue Foi derramado por mim Foi derramado por mim Te abriu o caminho Eu posso entrar no santo dos santos E o Cordeiro De toda adoração Te abriu o caminho Eu posso entrar no santo dos santos Mas, Senhor, eu posso entrar no santo dos santos Não há outro igual a Ti Jesus, Te amo, Te louvo Minha vida pertence a Ti Precioso sangue, Precioso e Precioso E me perdoaste Nova vida encontro em Ti Jesus, Precioso Jesus Precioso Jesus Tu és o Cordeiro Tu éI do Cordeiro Mesmo por causa do sangue Só dos santos Desta instalação Desta instalação Desta instalação E o Cordeiro Tu és o Cordeiro Queouter Seu Senhor De Toda nadoração Corresse meu Foi derramado para o Seu sangue E não dá, levando a minha dor e o meu pecado Por tuas sagras eu fui ganhado E não há outro igual a ti Senhor, te amo, te amo Minha vida pertenece a ti E não há outro igual a ti Nossa vida, nossa casa, o que eu tenho Nós somos as nossas cidades E nós agitamos, nós estamos E agora a gente é nossa ação As nossas mãos aqui representadas O preço foi pago, o preço foi pago O preço foi pago, o preço foi pago Nós declaramos agora, declaramos agora O preço foi pago, o preço foi pago, o preço foi pago, o preço foi pago, o preço foi pago Oh, tudo que Satanás tem reclamado como se fosse dele Nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa linhagem Nas nossas nações, nós declaramos Nós fomos comprados por alto preço Que tudo seja livre, livre de toda a pressão demoníaca Porque ali na cruz ele levou sobre si Como está escrito em Colossenses Ele expôs a vergonha e a desprezo Os principados e potestades Triunfando deles na cruz O espírito de dívida que era contra nós Que constava de ordenanças Ele rasgou Oh, dadalabaxxedadadalá Pregando ali no ladeiro Por isso toda a base legal de pecado Na nossa vida Em arrependimento Cobertos pelo sangue de Jesus Nós declaramos Satanás não tem mais lugar na nossa vida Satanás não tem mais lugar Na nossa família Satanás não tem mais lugar E tudo que é nosso Está debaixo do sangue O sangue está no umbral da nossa porta Oh, dadalabaxxedadadalabaz Oh, dadalabaxxedadadalabaz Declaramos que nessas Nessas três dias e três noites Em que ele Passou pelas confusas da terra Levando o cativo, o cativeiro Ele tomou as chaves do inferno e da morte Ele abriu as prisões Nós somos livres Declaramos que somos livres Ele abriu as cadeias Ele abriu as correntes Ele abriu as prisões Ele abriu as correntes Ele abriu as cativeões Nós olhamos para Ele, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós adoramos, eu, nós declaramos com nossa boca, Jesus, nosso coração, Deus, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Com muita cryptana, eu, nossa, não seu coração, eu, nosso coração, Deus, misunderstanding, eu, nossa, não, meu amor, que Jesus quer saber mais para a pessoa que nos exigem, nós cideramos com nossa boca, Jesus, meu amor, que Jesus quer saber mais para o Senhor, Jesus, you, nós찬 thats a uma palavra agora, 뭔가 a palavra para cada effectual, Deus,inander一个. Te Dr.спhamos26, Deus, richtig, Deus, één, você quer saber mais para o Senhor, Deus, Jesus, 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 Deus, Deus, que Deus, Senhor, Deus, 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 Deus. Mantenha nossa corpo, Deus, 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 Deus. Nós declaramos essa mamãe jogada de intercessão Diga o nome deles diante do Senhor Nós declaramos aonde quer que estejam esses parentes Todo nosso coenomia Será salvo tu e a tua coenomia São o teu parentela mais próximo, parentela mais distante Amigos, vizinhos, valentas, pessoas que frequentam a sua casa Fazem parte da sua vida Nós declaramos salvação a todos eles agora O Espírito Santo vai trazendo nomes O Espírito Santo vai trazendo lembrança de pessoas do seu oicós Pessoas da sua casa Nós declaramos salvação Declaramos nesse tempo, Senhor, de 2020 a Páscoa de 2020 Será essa Páscoa da maior salvação já vista na história da humanidade Senhor, nessa madrugada Senhor, revela-te Revela-te, Senhor, é o muçulmano Revela-te, Senhor, é o muçulmano Revela-te, Senhor, é o muçulmano Não tem missionário, Senhor, dá-lhes sonhos, dá-lhes missões Não tem um missionário, Senhor, dá-lhes missões Seja feliz, pode crer de salvação em toda a face da terra Oramos pelos nossos irmãos de Deus Que ainda não creem em Jesus como Messias Por nós afirmamos, ó Senhor, a cruz da mesa A cruz da mesa para eles Que a justiça já foi, que o filho do próximo A volta de Israel, só confia em seu pai Se está adorando este mês, que não tem outro povo brasileiro Que é você, que o Senhor abasta de maior salvação Que revela Jesus, Cristo Santo Cristo Santo, que convence o Deus O pecado da justiça que existe Que revela Jesus Amor, olhe os céus, amor, os atos estão sendo juntos Trava o nosso povo desde o mundo Espalhado nas nações da terra A comunidade que se vira um dos filhos Veja o poder, veja Veja o sacrifício final Veja o Salvador E essa adoração como intercessão foi lá em Jerusalém O Gólgota, diante do Gólgota, diante do Gólgota, diante do Gólgota Onde eu estava fechado por uma pedra Só assim como essa maquete Vamos encher os céus de Jerusalém Esse tom não foi fechado E foi diante desse lugar que nós fizemos essa abração E foi diante do Gólgota, diante do Gólgota E foi diante do Gólgota, diante do Gólgota E foi diante do Gólgota, diante do Gólgota Jesus Cristo, único e suficiente E este salva a Deus da vida Já entendemos, Senhor Como família Como nação Podemos acreditar o teu Santo e o Cristo Jesus, cada nação A gente tem que pagar o Senhor E já traímos, já saímos Já traímos a terra ação E agora nos conhecemos Se com tua boca confessares A Jesus com o Senhor Sim, Jesus E em teu coração creres Que Deus O ressuscitou O ressuscitou Serás salvo Vamos aplaudir o cobrado Aleluia, aleluia, aleluia Meus irmãos Nós estamos a poucos minutos De encerrar nosso tempo aqui E é tão especial Porque são 72 horas Interruptas de adoração Que culminam nesta madrugada E eu queria te perguntar Você sabe Que horas Jesus ressuscitou? Você sabe? Nós vamos ler aqui Em Marcos 16 Marcos 16 O verso 9 Diz assim Quando Jesus ressuscitou Na madrugada Do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente A Maria Magdalena E eu fui estudar Essa palavra No original No grego É proi E ela significa Um período Na quarta vigília Da noite Das três Às seis horas Da manhã Entre as três E seis horas Da manhã É que Jesus Abriu os olhos Novamente Se levantou Naquele túmulo Aleluia Eu quero ler aqui também João Capítulo 20 Diz assim O verso 1 No domingo Bem cedo Estando ainda Escuro Eu não sei como está aí Na sua cidade Aqui ainda está bem escuro Então Maria Magdalena Chegou ao sepulcro E viu que a pedra Da entrada Tinha sido Removida Era uma pedra Muito pesada E ela tinha sido Removida Aleluia 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 Vamos ler mais um relato Desse momento Mateus 28 Aleluia Meu Salvador Meu Salvador Depois do sábado Tendo começado O primeiro dia da semana Maria Magdalena E a outra Maria Foram ver o sepulcro E eis que sobreveio Um grande terremoto Pois um anjo do Senhor Desceu dos céus E chegando ao sepulcro Rolou a pedra da entrada E assentou-se Sobre ela Sua aparência Era como um relâmpago E suas vestes Eram brancas Como a neve Os guardas Tremeram de medo E ficaram como mortos O anjo Disse às mulheres Não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Venham ver o lugar Onde ele jazia Vão depressa E digam aos discípulos dele Ele ressuscitou Dentre os mortos E para terminar Marcos Quero ler também aqui Marcos 16 Imagina aquele terremoto Nós temos um relato também Que diz que Com aquele terremoto Muitos corpos De santos Que estavam mortos Ressuscitaram também E aguardaram No terremoto Na crucificação Eles aguardaram Até Jesus Houve outro terremoto Agora na ressurreição E eles apareceram Há muitos Que coisa tremenda 16 9 Quando Jesus Ressuscitou Na madrugada Apareceu a Maria Magdalena De quem havia expulsado Sete demônios Ela foi e contou Aos que com ele tinham estado Eles estavam lamentando E chorando Quando ouviram Que Jesus estava vivo E fora visto por ela Não creram Depois Jesus Apareceu Noutra forma A dois deles Estando eles A caminho Do campo Eles voltaram Relataram isso Aos outros Mas também Nestes Eles não creram Mais tarde Jesus apareceu Aos onze Enquanto eles Comiam Censurou-lhes A incredulidade E a dureza De coração Porque não Acreditaram Nos que o tinham visto Depois de isso Reto Eu quero abrir um parênteses Aqui porque a expressão Maranata Vem Senhor Jesus Era essa expressão Que a igreja Dos primeiros anos A igreja primitiva Dos primeiros discípulos Ela seguia falando João Encerra o Apocalipse Dizendo Maranata Vem Senhor Jesus E essa expressão Significa Vem estar conosco Pois ele Depois de ressurreto Muitas vezes Apareceu a eles Não foi? Por quarenta dias Está escrito Outros relatos aqui De como ele aparecia Então eles diziam Sempre Principalmente Nas refeições Que faziam juntos Como igreja Quando congregavam Maranata Vem Senhor Jesus Até aquele dia Que estaremos Para sempre Na mesa Do Cordeiro Diante do Senhor Maranata Então disse-lhes Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Estes sinais Acompanharão Os que creem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem Algum veneno mortal Não lhes fará Dano algum Imporão as mãos Sobre os doentes E esses Ficarão curados Depois de lhes ter falado O Senhor Jesus Foi elevado aos céus E assentou-se A direita de Deus Então os discípulos Saíram E pregaram Por toda parte E o Senhor Cooperava com eles Confirmando-lhes A palavra Com os sinais Que a acompanhavam Aleluia Maranata Vamos apressar A vinda do Senhor Levando o evangelho Levando o evangelho Com o poder Pois ele vai confirmar A sua palavra Com os sinais Aleluia Nós estamos Quase encerrando Eu queria continuar Cantando aqui com vocês Então Nós vamos celebrar Vamos celebrar O que o Senhor fez E vamos sair empoderados Para viver Esse evangelho Que não é de um Jesus Que está Preso numa cruz Ele já cumpriu Essa parte Ele não é mais O cordeiro Simplesmente João viu No apocalipse O cordeiro Sobre o trono Como que tendo sido morto Mas de repente No outro relance Ele viu quem? O leão O leão Da tribo de Judá O Cristo ressurreto Que venceu Olha quando começar A arraiar o dia Nesse domingo Declare na sua vida Em todas as áreas Da sua vida Declare sobre Essa pandemia Do coronavírus Jesus já venceu Declare sobre Todas as situações Jesus já venceu Jesus já venceu E como nós temos ouvido O hino Que está sendo O tema Nesse tempo De pandemia Porque ele vive Eu posso crer No amanhã Temor não há Eu sei que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu vou colocar aqui Uma canção De celebração E que você possa também Continuar com a sua playlist Aí tinha muitas outras Músicas aqui Que eu não consegui cantar Nem deu tempo Na minha playlist Mas que você possa Fazer a sua também Celebrar ao Senhor Que venceu E é digno de receber A nossa adoração Hoje Especialmente Nesse domingo De Páscoa E em todos os dias Da nossa existência Amém Aleluia Graças de vitória Senhor Aquele que andou Sobre as águas Fez a tempestade Se acalmar Aquele que curou Os doentes Demônios expulsou Pencadores perdoou Ele se entregou Ele se entregou Para o mundo Salvar Mas quando ele desceu Ao Hades Há muitos cativos Libertou As chaves do inferno E da morte Ele conquistou Para sempre triunfou E a pedra E a pedra Onde está o ponte A tua vitória Onde está o ponte A tua vitória Ressuscitou Ressuscitou Onde está o ponte A tua vitória Onde está o ponte A tua vitória Ressuscitou 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 Ah, na sua playlist hoje Tem que ter também A vitória da cruz Ele vive, ele reina Entreste chegou Maria Deus abençoe, pessoal Nossa live está acabando Não se acabou A nossa esperança não morreu Ela reivindicou Ela não está perto A tua esperança vive Jesus vive Jesus vive Jesus vive Quem nos relençou Mas eu venho lá Jesus vive Chama-nos pelo nome Deus está apanhando Tudo bem Jesus Chama-nos pelo nome Deus está apanhando Jesus Ele está vivo Ele está vivo Onde está o ponte A tua vitória Feliz Páscoa Domingos em sua vitória Onde está o ponte A tua vitória